Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seu amigo da Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Verne Mix 2 vs o Elephone S8, mas antes eu gostaria de avisar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu distribuo cupons e também bato um papo com vocês sobre os celulares que aparecem no canal. O link vai estar aqui na descrição, mas bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Verne Mix 2 e do lado direito temos o Elephone S8, ambos rodando o Android na sua versão 7.0. Ambos possuem 6 polegadas de tela, o Verne Mix 2 possui uma resolução de 2160x1080 com a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4 com PPI de 402. Enquanto o Elephone S8 possui uma resolução de 2K, ou seja, 2560x1440 usando o IPS também, só que protegida pela Gorilla Glass 3 com PPI de 490. O processador do Verne Mix 2 é o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Já o do Elephone S8 é o Helio X25 de 10 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz, 4 de 2.0 e 4 de 1.4. A GPU é a Mali T880 MP4. Já na parte de câmeras, o Verne Mix 2 possui como traseira uma da Sony e frontal uma da própria Verne. A traseira possui 13 MP com um auxiliar de 5 e a frontal possui 8. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps e somente ela possui o recurso de flash. Já o Elephone S8 possui uma traseira da Sony também e uma frontal pela própria Elephone. A traseira possui 21 MP e a frontal 8. A traseira consegue gravar em 4K a 30 fps e também somente ela possui o flash. Na parte de memória RAM e memória interna, ambos possuem 4 GB. Só que a diferença é que o Verne Mix 2 possui DDR4 de 1600 MHz e o Elephone S8 possui DDR3 de 800 MHz. Tirando isso, os dois possuem 64 GB e o Verne é expansível até 128 GB e o Elephone até 256 GB. Na parte de conectividade, ambos usam o recurso de baia híbrida. Ou seja, ou você tem dois chips ao mesmo tempo, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Verne possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONS, 4G que funciona no Brasil, micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Enquanto o Elephone S8 possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles são iguais. Possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. A bateria. No Verne Mix 2 tem uma capacidade de 4200 mAh, fabricada pela própria Verne, com uma entrada de energia de 9V 2A, quick charge e não é removível. Já o Elephone S8 possui uma capacidade de 4000 mAh, fabricada pelo Elephone, com entrada de energia de 5V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais. O Verne possui um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 205 gramas. Enquanto o Elephone possui um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível também nas cores azul e preto e um peso de 195 gramas. Chegamos então ao preço e a nota de custo-benefício que vale lembrar que é a nota da Antutu dividida pelo preço do celular e essa semana vai sair um vídeo explicando o que é o teste da Antutu, mas vamos lá. O Verne Mix 2 está saindo por 600 reais nos links aqui da descrição e a nota de custo-benefício dele é 135, enquanto o Elephone S8 está saindo por 760 e a nota de custo-benefício dele é 113. Vale lembrar, nota da Antutu dividida pelo preço do celular, o link dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo. Chegamos então à tabela final que vai definir quem tem mais pontos, ok? Então vamos lá, 7 tópicos, perdeu, ganhou, 1 empate. Quesito tela, o Verne Mix 2 perdeu porque tem menos resolução que o Elephone S8. Processador, o LX25 garante mais autonomia de energia e um melhor desempenho em aplicações e jogos do que o Helio P25, então deu a vitória ao Elephone S8. Câmera, eu sei que câmera dupla dá um efeito melhorado nas fotos e consegue ter mais opções de edição e essas coisas. Só que a Sony que é equipada no Elephone S8 é bem melhor do que a Sony no Verne Mix 2, mesmo ela tendo a auxiliar. Então, isso deu a vitória ao Elephone S8. Quesito de memória RAM e memória interna, o Verne Mix 2 ganhou porque ele usa DDR4 a 1600 MHz, enquanto o Elephone S8 usa metade disso em DDR3. Conectividade, o Elephone S8 ganhou porque ele possui a opção AC e o Bluetooth dele é melhorado. Eu sei que a opção AC pouquíssima gente vai usar porque você precisa ter um roteador muito bom para usar essa opção, que ela consegue transferir mais de 1GB por segundo. Ou seja, não é todo para o roteador ou switch que consegue suportar isso, mas o Bluetooth dele é melhorado e então deu a vitória ao Elephone S8. Bateria, o Verne Mix 2 ganhou porque ele tem o melhor Quick Charge e também tem um pouco mais de capacidade de bateria. Eu sei que é pouca coisa, mas o que deu a vitória realmente foi a questão do Quick Charge ser bem mais rápido que o Elephone S8. E o custo-benefício que para mim, nesse caso aqui nessa disputa, é o mais importante, o que deveria ser o seu fator de compra. Quem ganhou foi o Verne Mix 2, vocês acabaram de ver, ele tem um custo-benefício bem avantajado comparado ao Elephone S8. Mas chegamos então à pontuação final, quem ganhou? Nesse caso, quem ganhou, logicamente, seguindo a pontuação, foi o Elephone S8. Mas, na minha opinião, eu compraria o Verne Mix 2 porque ele tem um custo-benefício melhor, mesmo ele tendo apenas 3 pontos ganhos nessa disputa aqui. Mas me diz aí, qual a sua opinião? Qual dos dois você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que a gente tem um grupo no Facebook que você pode pegar um cupom para comprar qualquer desses dois celulares aqui. E de quebra, ainda pode tirar suas dúvidas, se você tiver, sobre algum deles. Tá aqui na descrição o link do grupo também, junto com o link dos dois celulares. Mas responde aí no card, hein? Foi isso, pessoal. Se você gostou do comparativo do Verne Mix 2 vs. Elephone S8, deixe que like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima! Até a próxima!